Aí voltamos, vai com mais uma transmissão, um flash rápido aqui, para uma semifinal, agora entre Giparaná e Presidente Médica, dessa vez no campeonato envolvendo o pessoal masculino. Vamos lá, já está ali o pessoal aquecendo, se preparando para tentar a sorte, quem vai parar a final? São duas semifinais que vai ter nesta noite aqui no Gerivaldão, e nós vamos ver na final quem é que vai sair com a vitória. Agora, novamente, mais uma transmissão da TV Web e Rádio Sotero, de Feira de Santana, na Bahia. E vamos lá, está tudo sendo organizado, preparado para iniciar a partida. Apita o juiz Giparaná e Presidente Médica no campeonato masculino. Primeiro ponto para Giparaná. Olha a equipe de Giparaná e masculino fechando o seu primeiro ponto, lembrando que a equipe feminina venceu o presidente Médica já na etapa final, de 25 a 22. Segundo sete, foi 25 a 22 o primeiro sete. Giparaná perdeu de 25 a 18 e segue a bola. Mais um ponto para Giparaná.